Querido Deus, obrigada Senhor, porque nós temos a oportunidade e o privilégio de estar todos juntos nesta manhã e adorar o Teu nome, Senhor. Obrigada Pai, porque Tu já preparaste o melhor para cada um destes estudantes que está aqui neste local, também todos aqueles que nos estão a ver online, Senhor. Obrigada porque Tu já preparaste o melhor para este ano letivo, Senhor. E agora Pai, nós oramos Senhor e agradecemos pela Tua bênção e nós declaramos que este ano é melhor do que todos os outros que eles já tiveram até agora. Nós declaramos Pai que eles têm 100 vezes mais facilidade a aprender, a memorizar, a saber aplicar tudo aquilo que eles aprendem dos professores do que os outros que estão ao Seu redor, Senhor. Nós declaramos a Tua sabedoria, Senhor, o Teu conhecimento. Quando eles abrem a boca, eles falam com sabedoria, falam com conhecimento, Senhor. Obrigada porque eles são excelentes em tudo aquilo que eles fazem, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu já preparaste os melhores professores, a melhor equipa escolar, educativa, Senhor. Também os melhores colegas, os melhores amigos para eles, Senhor, as melhores companhias. E obrigada, Pai, porque naquilo que eles fazem, eles demonstram a essência deles. Eles demonstram a Tua vida neles, Senhor. E quando eles fazem alguma coisa, Tu transpareces através deles, Pai. E eles são uma influência para aqueles que os rodeiam, Senhor, naquilo que eles falam, naquilo que eles fazem, pois eles andam e falam a verdade, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua capacidade neles, porque tudo lhes é fácil, por causa da Tua sabedoria neles, da Tua capacidade neles. E é isso que nós declaramos, que eles têm a mente de Cristo. E quando eles estão nas aulas e eles ouvem a matéria, imediatamente, nós declaramos que imediatamente, eles aprendem, eles memorizam e eles sabem aplicar, Senhor. Obrigada, querido Deus, pela Tua poderosa mão na vida de cada um. E porque este é um ano muito abençoado e um ano em que eles verdadeiramente são uma influência. E todos ao seu redor notam isso, inclusive os professores e todos aqueles que se encontrarem em posição de autoridade em relação a eles, Pai. Nós declaramos que eles acham graça e favor perante essas pessoas, Pai. No nome de Jesus, nós agradecemos, Pai. Amém. Antes de nós irmos, eu queria só dar aqui uma novidade a esta malta jovem. Eles vão receber uma prenda no fim, está bom? Mas é uma prenda que é um certificado. E esse certificado vai-vos ajudar a lembrar aquilo que nós vamos fazer a seguir. Vocês vão repetir aqui umas coisas comigo e eu vou convidar a igreja também. Se podem ficar de pé, eu quero fazer uma declaração com eles, eles vão repetir comigo. Eu sei que estão aqui pais, estão aqui avós, está bom? Então vamos declarar sobre a vida deles, está bom? Se há alguma criança que não está aqui ou alguém que não está aqui representado, que os irmãos se vão lembrar, então coloquem em oração também neste tempo de declaração. Pode ser? E depois, depois a gente tem mais surpresas. Vocês conseguem repetir aquilo que eu vou dizer? Vocês conseguem? Vamos lá ver, não é? Então vá, vão todos repetir comigo, os adultos também podem repetir. Eu declaro que neste ano letivo eu me esforço e que Deus me ajuda a alcançar mais do que aquilo que eu pedir, pensar ou imaginar. Eu também declaro que eu vou ter os melhores professores, os melhores adultos na escola e que tu me dás graça e favor ao pé deles. Eu também declaro que vou ter bons colegas, boas companhias e eu vou ser uma boa influência na vida deles. Eu declaro que onde eu estou, a tua presença está comigo. E eu declaro que este ano vai ser um ano de muito sucesso. Eu tenho a mente de Cristo. Amém, amém, amém.